e pimenta até umas horas agora aqui é a pimenta de cheiro né de cheiro é essa bom dia né de cheiro é essa essa é a biquinho essa é a chapeuzinho e aqui é o pimentãozinho a de quanto ele é dois reais tudo baratinho né tem que ser baratinho né porque senão não vende é do chorinho é não vende agora é produto de primeira de primeira sem veneno sem agrotóxico nenhum tá 3 a de quanta couve tá de 2 a couve 52 52 hortelã da pequena 2 espinafre 2 salsinha 2 é parecido com o coentro né bem parecido com o coentro alface 2 reais alface tem a rocha dessa rir picada e americana americana já terminei de vender quem quiser comprar um produto bom vem na banca daí vem na minha banca que é tudo de boa qualidade viu e sem agrotóxico é o importante né amanhã tá no bola né tô no bola o senhor que eu lhe disse que ele foi prejudicado com a carrapaticida com o veneno ele faleceu faleceu lá no bola a tristeza viu o pessoal brinca né com veneno brinca com as coisas mas é coisa séria e os casos de que nas ruas muito sério é porque muita gente não acredita né ele foi passar nos pichilingas imagina nos pichilingas não sei em que mais tem umas pulgas lá que tinha aí ingeriu aí pipocou acho que ele era alérgico não sabia pipocou todinho e e queimou assim ele ó aí já de idade não sobreviveu de jeito nenhum então pessoal quem quiser levar a saúde para a mesa vem aqui eu garanto e leva lá na minha horta para conhecer a banca da Eliane chega para cá é chega de veneno senta o dedo no like e tome mercadoria aqui também tem romã e olha lá sabe quanta romã patrão ou para que eu rumo essa é três duas é cinco e aquela é um real agora bicha tá madurinha né graúda né e aqui é remédio passou nove nove salão não qualidade de remédio passou na medicina é mesmo padrão tudo misturado olha lá gente olha lá aqui também tem a banana e já tá acabando de quanto a banana para fora faltam é quatro ele não deu para quem quis né deu não tá amarelo lá o povo com medo que tava amarelo a bicha tá madurinha né tá tá boa primeira viu hoje é só passar para pançar isso aí é esse jeito e tome banana aqui também tem um neguinho da galinha olha lá para dar um frango do frango de quanto neguinho essa daqui é trinta e cinco eu vim a bicha dá uns três quilos aqui dá três quilos dá mais homem essa aqui na digital dá muito mais ó não é gordão não só que é a rodelã não é capoeira legítima não essa é rodelã não vai fazer que nem isso ontem essa é a pocumã é a pocumã é a pocumã é a pocumã mas tem a minha capoeira ali essa aqui foi a encomenda que o cara mandou trazer ela aí tem tem 10 aqui também tem assim da original né a original é essa aqui aí essa é gorda demais essa aqui é quarenta quarenta conto mas maneiro é quarenta conto é rapaz tem engano aí aqui tem todo todo tipo tem todo gosto mas que a dali foi a encomenda o cara mandou arrumar para ele para cá tem até branco aí nem é de granja não essa parece mas não aparece na pocumã mas não é não neguinho disse que não é a pocumã a pocumã ali né neguinho é essa aí mesmo tem até o galo da caveira o galo escuro que é o suro que é o suro verdade não é daquilo que você bate assim é suro não cadê quanto negu esse aqui é trinta e cinco trinta e cinco pontos pessoal todos os preços tem meu filho aqui quem manda é o cliente quem quiser comprar vem para cá pode vir para cá que nós tem na hora aí ainda tem o chorinho tem o chorinho tem o chorinho agora não era que uns dias nós tira esse chorinho quem não chora não mama né vai comprar eu tô só pesquisando tô só olhando aqui direitinho aqui mas essa daqui tá boa viu se eu fosse comprar eu comprova roda de novo tá pesada porque não é não porque essas galinhas fica grande e elas voltam 24 horas no ar é as galinhas que botam três roupas o dia e a bicha tá agora né esse neguinho a resenha senta o dedo no like e vamos girando a gente tá direto de panelas o tempo tá nublado e tome mercadoria pessoal aqui tem até o cabo do machado ó eita de quanto cabo patrão tá de quinze reais tá barato é só pra treinar no machado aí tá bom viu se tiver disposição né se tiver disposição é pegar o cabo machado e meter o aço na madeira pode dar cunhá né é pode dar cunhá e a banana a banana tá 2,50 a 2 é 2 a 2 aqui tudo é 2 agora é um precinho bom né patrão preço o cabo não leva se não quiser diz ou pirangueiro né é só não compra o pirangueiro morrer o cabo que chama com dois contos meu dinheiro é e a batata a batata tá 3 quilos por 10 3 quilos por 10 e o feijão de corda 15 reais a corda tá quase não tem aí tá mais caro viu um bichinho desse cozinhado com a galinha né ó a galinha de capoeira amanhã é domingo de páscoa o cabo come o cabo come pra arrepiar o cabelo fica redondo né olha aqui pessoal e aqui tem o cabo do machado ó que é pro cabo trabalhador né patrão é se você tiver coragem de abutuar as pú ele tocar na madeira tá aí a disposição do cara é só a cunhá só a cunhá é desse jeito a gente tá direto de panelas vai metendo o dedo no like e aqui tem um feijão maduro né patrão bom dia tem um feijão maduro sabe quantos roi para cozinhar com uma galinhazinha né coisa boa né eita rapaz amanhã é domingo de páscoa né padrão é coisa boa é bom demais nem cachorro come não como nada que ninguém vai dar né não não e o abacate abacate é um real olha a lapa do abacate um real é bem baratinho né padrão aqui é do seu sítio meu sítio por isso só vende barato e fazer o que né um real senta o dedo no like e tome mercadoria já pegou o frete garoto peguei ainda não cheguei agora não pegou nenhum peguei nenhum ninguém quer frete né tá colado é garotinho ele está colado aqui ó e as duas bacias aqui josa dois reais dois ali ó chuchu olha que beleza tem uns dez chuchu aqui né oito chuchu por dois oito chuchu barato né laranja seis por dois tá barato de nada a mulher encheu a sacola né encheu eu olha que coisa boa barato é aqui fava feijão tá tudo disparado aí é uma fartura né josa é barato só tem aqui a barateira aqui em panela viu só vim para panela é só vim para panela que é um dez vim na banca do josa né vim toda semana senta o dedo no like a gente tá direto de panelas e a feira tá pegada oito de abril pessoal é o sábado de aleluia aqui também tem um mó de chuchu tá no modo chuchu padrão aqui ó conhece o cara chamado bimba tá de quanto aqui é três por um três por um é o negocinho barato né barato barato e aqui o camarada como fica com a pressão em dia né óbvio fica normal eita fica calminha 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 é desse jeito olha o chuchu e o pessoal tá levando de monte né desse preço né desse preço é mesmo que achar é promoção de páscoa é porque que é planta porque é planta é da sua plantação por isso só vende barato vende barato tem gente que vende um bicho desse por um real um real eu entrego aí as mulher nos bancos ela vende um real na minha cara e eu vendo a 40 centavos a ela olha ela ganha 60 centavos é muito né é mais de 100% do livro mais de 100% é verdade não quer levar uma bolsinha não agora o senhor resolveu vender barato barato não quer levar uma bolsinha não resolveu vender vamos vamos comer olha lá tá limpeze de um baratinho o chuchu não tá senhora não é o mais barato na feira né barato é ta barato 1 3 por 1 é baradinho né mas é 3 por 1 isso não é barato não é barato tá bom e vamos girando e tome mercadoria. Olha lá. A partir de quanto aqui é a banana, patrão? A banana, quanto é? É três. E duas é cinco. Tem uma ajeitaduzinha, né, garota? A feira tá boa hoje, hein? A feira tá muito boa hoje. Eu tô gostando da feira. A vendedora falou que tá muito boa não, hein? Eu tô achando que tá boa. Quem tá vendendo é você, né, garota? Ela disse que quem vende é ela, rapaz. A feira eu tô gostando da feira. Você tá só passeando? É, tô só de passear mesmo. Ah, pra passear, meu querido Marcos, é banana duas por cinco. É, duas por cinco. É banana até umas horas, né, Patrão? Tá meia cara um pouco, duas bananas por cinco, quanto? Tá achando cara, é? Tô achando cara, duas bananas por cinco, quanto? Mas duas palmas. Ah, duas palmas, né? Tá sério. Pra mim era, eu achei que era duas bananas por cinco. Duas palmas. Adriana Silva, é Marcos Ramos. Aqui eu vou te contar, viu? Meu querido Lucivaldo Pereira. E tome mercadoria. Tá a partir de quando o feijão, patrão? Quatro real. É o feijão maduro, né? Feijão maduro. Aqui é o quê? O carioca. Esse é o mulatinho. Esse é o testado, né? Testado, é. E a batata? A batata tá três real, filho. E aí, o senhor tá fazendo tuia, hein? É fazendo uma aí de três. Olha. E uma batatinha é boa, né, Patrão? É boa. Dá pra morrer e cozinhar um pouco, porque ela é toda limpinha. É melhor do que pão, né? É. Aqui o caba come e fica forte. Isso. E a feira, como é que tá? Tá boa, vici. Tá boa. Muita coisa, né? Pra vender o peço. Asuave. Bom mesmo. Bora desmanchar a feira. Vamos embora. Senta o dedo no like. É Frank Lima. A dona Dulce, eu acho que tá por ali, pessoal. Vamos sair. É, a dona Dulce, ela tá na banca. Olha lá. É, meu querido Fábio Santos. Eu acho que ela não me viu, não, hein? Olha lá. Meu querido Lucivaldo Pereira. Bom dia, dona Dulce. Bom dia, dona Dulce. Só não tem as balas. Eita, mas ainda tem a bichona ali, olha. Tem aqui. A marvada. Vai tudo. Bora aí. Vamos lá com ela. Abre-te com ela. Que lá vai ela. Vixe Maria. Olha aí, Santiago. Santiago tá lá em Segipe. Bora. Agora vai começar a apresentação. Olha, Nani. Ela tá aleijada. Ela tá aleijada, tá assim pra cima. Olha, olha. Não balança não, que ela tá arrimbada pra... Olha aqui. Toma, Nani. Olha, Nani. É pra tu. É pra um doutor não. Vai comprar. Vai aqui. Passidório e branco. Aqui vai que é passidório e branco. Agora só que ela tá dura. Aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha. Tá aqui. Tá não, tá frio. Olha o outro. Esse aqui tá... Aqui vai pra... Machão. Machão. Aqui vai pra todos os machão. Tá duro, machão. Olha. Aqui vai pra todos os machão. E aqui vai que é passidório e patrão. E começou a cair chuva, Nanduça. Ih, pão. E empurrou também. Agora só que ela não balança. Ela tá muito dura. Olha, olha. Tá dura hoje, olha. Não, quando ela tá morna, ela faz assim. E hoje ela tá dura, olha. Olha, olha. Ela só quer assim pra... Frio. Olha o frio. Foi porque ela comeu muito leite de coco e peixe. Aí que foi assim. Ah, foi pra pra isso, né? Foi. Foi. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, só faz assim, olha. Tá bom. Tá bom, simbio. Olha, cabão de açougueira. É pra vocês, ó. Essa tá dura. Muito peixe e leite de coco. Ah, por isso que eu tô... Aí ficou enjoada, foi. Aí dela ficar pra baixo, elas postam pra cima, olha. Olha mesmo, olha. 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 Como é que veio assim pronta aqui, ó. Olha aqui, minha gente, ó. Está dura. Está dura. Hum, olha a carne assada, pessoal. Café, fernão, temperada. Está dura. Hum, 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 hum. Tá bom demais. Olha. Esse é o... Esse é o oço do... Olha. Esse tá mais mole. Olha, olha. Olha. Vai nada, olha. Olha, esse tá meio... Olha, tá bom. Mas tá cru. Tá cru. Aqui. Aqui. Toma, Nani. Vai comprar. Ah, isso que eu não te dou, não. É, isso aqui, ó. Vou embora, que a chuva pegou, viu, Dona Dulce. Vai, se embora. Vai, acessa. Eu sou feito gato, não posso tomar banho, não. Eu te vi no cupira na feira do gado e te vi no meio da feira. É mesmo, Alô? Foi, corta a feira. Aí tu tava lá firmando as cabras, os buzerros e eu te vendo. Ei, você não falou comigo? Ah, porque eu passei no oibo, né? Ah. Passei no oibo, né? Valeu, Dona Dulce. Valeu, acessa. Ei, Tessé, Dona Dulce. E tome chuva. É, meu querido Celso, Valim. E aqui também tem o queijo furadinho, né, Jonas? Que amor, testado. É sucesso, né? Esse é o rei da feira, é isso aqui, é furadinho. Bicho aça. Garantido, garantido. E quanto quilo, Jonas? 28, o quilo. O que é de manteiga? Manteiga é 40 do quilo. É o testado, né? É, aqui é testado, viu? O bolinho tá de 11 reais o quilo, aí. Milho, manidote e macaxeira. Quem quiser comprar um produto bom. Com Jonas, diretamente em Pirajuba. Quarta, Cupira. Quinta, São Joaquim do Monte. Sexta, Crestina. Sábado, Panelas. E domingo, Bairro Novo Horizonte, Cupira. Venda em Cupira, né, Jonas? Vamos lá, na sua terra amada. Chuva ou com sol? Vamos lá, com fé em Deus. E agora começou a dar chuva, né? O cacau tá caindo, tá vendo? Olha a riqueza. Venda em Cupira. Feliz tarde, também. Senta o dedo no like. E aqui também tem o frango abatido. Tá de quanto o frango batido? 11 reais, 11. Continua o velho preço, né? 11 reais, 11. Tem um chorinho ainda. Amanhã, domingo de Páscoa, tem que ter o frango. É, tem que ter o frango aí pra comer amanhã. É verdade. E quem quiser comprar barato? Venha pra cá. 11, conta aqui, ó. É bom e barato. É frango de qualidade, hein? De qualidade. Leva cortadinho, não vejo que dá pra quiser, leva aqui. Chega pra cá. E senta o dedo no like e toma chuva. Vamos girando na chuva, pessoal. Aqui é 10,99. Aqui nem é 10, nem é 11. É 10,99. É, meu amigo. 10,99, o quilo. Chega pro barateiro. Barateiro, vim de bora. E toma em casa de frango. O patrão também tá comendo frango, né, patrão? Isso. Chega de peixe, né? Isso. Hoje é o frango, né? O peixe já foi a semana quase toda, agora hoje é o frango. O pessoal já tava cheirando até a peixe, né? É, verdade. Esse jeito. Olha lá. Aqui já acabou. Eita, aqui o peixe fechou pra balanço, padrão. Fechou. Graças a Deus, acabou. O pessoal saiu do peixe e comeu um franguinho a mais. Comeu um franguinho a mais, foi. Bom demais. Fechou pra balanço. E tome mercadoria. É, e o tempo agora fechou. Chuva. Muita chuva. Opa. Muita chuva, né, tia? Graças a Deus. Tá uma riqueza, né? Oh, beleza. E a senhora tá desmanchando a feira. Não, eu vim fazer a feira agora. Agora foi. Cheguei agora, graças a Deus. Durmiu demais. Não, não durmi demais, porque eu tava fazendo as coisas em casa. É a correria, né? É, fazendo o almoço, pra poder vir pra feira. E agora eu vim, porque a feira aqui é boa, né? É, as verdurinhas frescas, a galinha fresca. E o preço tá bom, né? E o preço tá bem bom mesmo. Então, de R$11,00 o quilo. É, não como o liso e o grangueiro, que eu não tenho dinheiro, né? É, desse jeito. Olha lá. Obrigado aí, viu? E bora girando. Deixa eu falar aqui do bolo, rapaz. Aqui tem até o pé de moleque, né? Bom dia. Tem, bom dia. E na palha da bananeira. Na palha da bananeira. Tá de quanto? R$3,00. Três conto, rapaz. Tem broa também. Tem broa. R$1,00. É de quê? Isso é de trigo. Se chama pichain. Olha, como que é? Pichain. Pichain? E quem foi que o testão de pichain? Não sei. É antigo já. E o bolinho de gol, rapaz? R$5,00. E tenta ver os bons. Dez de três. Ó, tem de ameixa. R$20,00. Vinte conto, ele inteiro? Inteiro, é. Cenoura com chocolate, R$15,00. O quilo. E quem quiser comprar, né? Então, o barra branca, é? Barra branca, é. Tá acabando. Barra branca, R$13,00. Gorda marina e milho, acabou. Aqui é testado, ó, hein? Você que quer. Quem quiser comprar bolo bom. Lá do Céia. Você não negociava aqui, não? Não. Segunda vez. Eu tô vindo. Ah, segunda vez. É. Olha a feira, como é que tá? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas tá boinha, graças a Deus. Graças a Deus. Chega pra cá. E senta o dedo no like. Olha, tô ganhando bolinho de goma, é? É. Rapaz, eu ganhei um pacote de bolinhos de goma aqui, pessoal. Eita. Obrigado, Deus. Abençoe. Amém. Feliz Páscoa. Você também. Olha que bolinho de goma. E eu ganhei um pacote, rapaz. Olha lá. Opa, caramba. E tome mercadoria. E tome água. E a tomate baixou, né, padrão? Baixou. Boa. 2,50. Promoção. Quem quiser comprar barato. Chega pra cá. Olha lá. E a chuva tá caindo. Tome chuva. Aqui também tem o alho. É cada cabeça de alho, né, padrão? É. 2 reais a cabeça. Agora é a lapa da cabeça. É meio que a cabeça. Pra temperar a panela tem que ter o alho roxo, né? Isso aí, é. E os temperos? 1 real, 2 em 3. 1 real? 1 real, 2 em 3. Olha, até de 1 real tem o copo. Tem 1 real, 2 em 3. Quem quiser comprar tempero bom. Newton. Procura Newton. Porta do açougue, né? Porta do açougue. Eita, pessoal. Olha aqui, olha lá. Olha o tempero aqui, ó. A partir de 1 real. E senta o dedo no like. Obrigado aí, viu, padrão? É, bora conferir o preço da carne. Olha aqui o preço da carne, pessoal. Eita, chega de peixe, né, Machante? E a boa, meu padrão? Ainda quanto é a carne? 22, agora. 22. 22 pontos aqui, gente. Olha lá. Aqui também tem carne e o preço tá bom, né, Machante? Então, primeira. Olha quanto? O melhor, 22. 22 pontos. É isso aí. É uma baixadinha, né? É uma baixadinha, baixei agora. Opa! Aqui também tem carne de porco. E tome carne. E tem até o pé do porco aqui, ó. Tá de quanto pezinho, Machante? É, 4 reais cada um, Camposal. E a carne tá se acabando? Tá se acabando. Só tem essa agora, 17 reais. Pessoal, comer muito peixe, né? Comer muito peixe, tá enjoado. O peixe vai comer a carninha. Tem a tripe aqui sem osso. Olha a tripe aqui, ó. Carne sem osso. Tá de quanto? 17 reais. Quem quiser comprar com chá de só. Tá lá com chá de só. Tem a costelinha da carne de só. Eita, costelinha, ó. Costelinha da carne de só. A de quanto? 25. A bichinha é cessada, hein? Quem é, Tom? Nem cachorro come. É, nem cachorro come. Que ninguém vai dar, né? Só ser humano mesmo, né? É, ninguém dá. Olha o chá de só. E toma, hein, cara. E o Campolino tá comprando carne também, Campolino? Tô comprando. Terminei, tô comprando os outros, já. Oi, é? Tô jogando o menino aqui. Vendeu tudinho, foi aí? Vendeu tudinho. Hoje o Tia tá levando, não? Tia. Hoje eu tô tentando, Tia. Tomou remédio controlado, Tia. Tia. Tia tomou remédio controlado. Só vai levar do remédio. E tá de quanto hoje, patrão? Agora é promoção. Agora é 22, agora. 22 pontos aqui, pessoal. E um boi de luxo, né? Boi de luxo. Bão de velhado. Olha aí, o patrão vai comprar também um guisado aqui, né, Cittadão? É, tá só dando uma olhada aqui. Consultando o preço. Girando. Senta o dedo do like. Tome carne. A Eliane já tá fazendo a vaca atolada, Eliane. Bom dia. Graças a Deus. Já tô terminando, graças a Deus. A vaca feira tá ali a carne aqui, né? É. Já tô terminando, graças a Deus. É só misturar e ficar na panela. É, é. O boi dela aqui, ó. É a vaca atolada, né? A vaca atolada, come esse boi, minha amiga. Opa. Aqui é de luxo. De luxo aí, ó. Só resta esse pedaço, Eliane? É. A de quanto aqui? Essa é 25. Que carne é essa? Essa daqui é da paleta. Olha, o pessoal agora deixou o peixe de lado, né? Foi. Tão tudo enjoado do peixe. Chega de peixe, né? É, chega de peixe. Olha aqui, a Eliane disse que já tá fechando pra balanço. E tome carne. E o campolino já fechou pra balanço, campolino? Tô tomando daqui e a cabeça. A cabeça do corpo? Tô tomando pra ti e a cabeça. A cabeça do corpo e a daqui. É presente pra Tiê, né? É o presente de Tiê, eu vou dar ele. Repara. Ô, o Tietê do bom remédio. Campolino tá provocando o Tiê. Vai, repara. E o Tiê tá por aqui. Já tá fechando pra balanço, né, Tiê? Já tão fechando. Mas tem um boi com tinta-romba, campolino nervoso, dizem que eu ia boiar. Boiar o quê? Deu um camolho pro Campolino que ele nervou azul. Não viu no azul. Olha lá, rapaz. Girando direto de panelas. E tome carne. Aqui também tem um porco de luxo, né, patrão? Porco que beleza, né, rapaz? É, oiêêê. Feira de páscoa. Aí o pessoal vai tomar muita cachaça. Recomendando a páscoa que passaram. Já comeram peixe demais, né? Já comeram muitos peixes, entendeu? Agora vai entrar na carne. Vai entrar na carne. É desse jeito. A de quanto, Baleia? Dessa R$18,00, Camposal. R$18,00. R$18,00. Assim também R$18,00. 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 E a costelinha R$17,00. Carne de luxo? Carne de luxo. E ainda tem aqui a bistec, né? É a papadinha. A papadinha, rapaz. É bom, rapaz. Fazer picadinho, torrezinho. É a moda da casa. É a moda da casa. Tá de quanto a papadinha? Dessa o façado R$16,00, Camposal. E quem quiser comprar... Zé Valento porcão. Chega pra cá. E tome carne. A gente tá direto de panelas. É a feira das carnes, pessoal. E olha só. Aqui tem miudinhos, tripabucho. Eita, rapaz. E aqui tem a tarimba da Dona Rosa. Olha lá. E tome carne. Aqui também tem o bode do Tata. Olha lá. Bom dia, Tata. Bom dia, Campos. É bom. E quantos bodes? Porque é R$30,00 o pouquinho de bode hoje. R$30,00. Quanto quilo? É, o quilo. Olha. E quem quiser comprar... Vem pra cá, vem pra cá. Quem quiser pra cá. E o Fua tá só observando aqui, né, Fua? Bom dia. Bom dia. Boa Páscoa a todos. Que Jesus abençoe. Infelizmente, nós estamos... A morte de Jesus, mas ele morreu pra nos salvar. Graças a Deus, assim, por ele ter morrido por nós. E hoje nós, assim, não respeitamos muito, mas... Muito obrigado, Papai do Céu, por ter morrido por nós. Agora, a data hoje matou bom. Semana passada, ele matou... Ele pegou uma raposa na pista e trouxe aqui pro açougue. Mas agora, na Páscoa, ele matou bom. Uma raposa atropelada, vai. Atropelou uma... Pegou com a moto uma raposa, atropelou e trouxe pro açougue. Mas hoje ele matou bom. Hoje é de qualidade. Quem quiser comprar na Páscoa, ele é de qualidade. O almoço vai ser garantido de domingo? Garantido. E Papai do Céu abençoe todos. Ah, de quanto hoje, porra? E hoje eu tô na proação no Vilha Boa a 22 reais. A 22 reais? E tem um chourinho, tem um chourinho. E tem aqui o pirão a 19 reais pra comer o pirão da Páscoa. É um chambaril, né? É, beleza. E o porco? O porco eu tenho bisteca de 17 reais e costela de 16 reais. Tá na promoção. Você comeu muito peixe e agora tem que entrar na carne, né? Estão todos enjoados. Eu mesmo já comi um pirão logo de manzinha. Aí passei perto da mulher, aí ela disse, não, quer isso aí, meu filho. Aí eu vá-se embora trabalhar, vá. Com meia-noite e um minuto eu comi um pirão. Cozinhei logo 10 horas ontem. Aí comi o pirão, aí passei perto da mulher e ela disse, vá-se embora trabalhar. É uma história, né, pô? Eu fiquei forte, mas foi pra trabalhar. Não foi pra outra coisa não, viu? Valeu, turma. E o patrão só tá rindo aqui da resenha, né, padrão? Isso aqui é o Paulo. Tem que rir mesmo, hein? Desse jeito, olha lá. E quem quiser comprar, vem pra cá. Feliz Páscoa, né, pô? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, pateu, de que papai do céu nos abençoe sempre. Valeu, turma. Senta o dedo no like e compartilha. Campeão da Copa do Nordeste e campeão pernambucano. Ontem só deu uma lapadinha de dois no bichinho ali do... Do... Perto do Rio São Francisco, né? Petrolina. Mas desculpe, mas eu sou esporte, viu? Olha lá. É mais próximo do Petrolina, mas eu sou esporte. O Pua tá feliz, pessoal. Valeu, valeu. Tchau, tchau, tchau.